Aí, ó, bem no centro aí, ó, piloto e copiloto, ó, bem no centro aí. Acidente de queda de avião aqui na cabeceira, sentido BR, Rio Branco Acre, domingo 29, 2023. Chegando a informação que não chega, dou um piloto, copiloto, nova passageira. Infelizmente, aparentemente, ex-oficial, mas sem sobrevivente. Lamentável essa queda, motivos ainda a ser investigado. Bombeiro, SAMU, Polícia Militar, todas as forças aqui integradas. Infelizmente, só pra constatar mesmo o local do acidente e os óbitos. Wow! Tchau, tchau.